Música Ela, 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 ela Για πάμε, για πάμε Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε Κατοτσα καλόκατα Απληκτικού ώστε Ροχοί, πεινω κάποιες τσούριδες Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια Αθλητήρι και αθλητήρες Καλώς ήρθατε Πάμε και σήμερα για δύο Ραδιοψυχοθεραπεία Κι αντιψυχοπλακοτισμό Λέμε, πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα Να κάνουμε κλειστή τρίπλα στα νεχώρια para entrar na pósia do coronavírus e fazer hoje uma amigna uma amigna ZUMUSADA Nunca não fizemos nunca fizemos nunca fizemos não fizemos agora o prudente não tem não existe, não é? não sei, não sei não sei, não sei, não sei não sei, não sei, não sei não sei, não sei, não sei E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí 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 Então, o que é possível, o que é possível, o que é possível, o que é possível. É difícil de entender, rapaziada. Ai, de tchurmo, está supermercet, 200 atos, um pão ao outro. Por que dizem que alguém que está fechando o supermercet? Não entende que aqui, esperando a gente, em pôrta, 200 atos, ou em um pão ao outro, ele vai fazer isso, 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 ele vai fazer isso. Cánουμε o que precisamos, ajudar a para ahakender, para a gente mesmo, E é uma precisa, sempre que é uma Estão para vocês, é só para vocês, maksimas, Ok, aqui no telefone, que estamos passando a montre, E finalmente devemos ter muito retchutz, E, principalmente, nessas maiores, não se esqueçam, não se esqueçam de casa, 10-10 pessoas. Não há lóis. Tudo isso, então, vai ser mais. Vai ser mais, a parede. A gente não está um lado, o outro, o outro, o outro, a nossa parede, e o rádiofonei, assim foram todas as horas vocês me escutem, eu sas escutem vocês me acham, eu sas acham e não estamos aqui, não estamos aqui para nós estamos aqui, assim então vamos continuar, isso é uma désbese eu não sei o que o fármaco pode ver, não sei o que o envólio o que eu posso fazer, é que eu vou fazer é que eu vou fazer um pouco do meu coração não é que eu vou fazer um pouco, não é que eu vou fazer um pouco, não vou fazer um pouco, não vou fazer um pouco o tade é necros, o tade é néa cruzbata, néa afeta, não sei o scoppos mas é o scoppos mas é se primeira fase na sas proειδοποιήσουμε para o que pode virar se não pode virar, não sei o que é o que é o que é o que é o meu, piso do micrófono para vocês me encerrar, me encerrar me encerrar, me encerrar não sei, me encerrar, não sei, me encerrar me encerrar é assim, é assim, é assim é assim, é assim, é assim, é assim é assim, é assim, é assim, é Elizabeth 52, côr, que vai ser se me encerrar, que agora que você esteja onde está trabalhando, nós já estamos para vocês para que você para fazer um pouco, não sei, é isso, me me encerrar é assim, é o Géon e como, é assim, é o Reopika, é o Géon anum, é o Futebol, é que não sei, é não é o Géon 14 mil em eu em 599,56,66% Estão o rei cástro E não significa isso Dominicanos, o aplaudimento, o movimento, o trabalho 237, 163 Alicardos, o arraste, o todo Pai neveu, o annão, o açúcar se Pai neveu e o açúcar Te paixas, tanto dação No futeu, o farmacêo, a trabalho Aqui, estou em investimento Estou dando diversas mínimas E disse Não, 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 p headou Não, mas é só para dentro Estão terem, mas não gostam. Então, a escola de milhaço em uma queda, é quando você não gastou com o pai, 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 a mãe, você não sabe que você... Não o esquece? Líguo, assim? Quer dizer, não podemos, assim? Eu adoro. Amém, as pessoas, internet no hospital. E aí 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 Com risco, com a auto-encresão, com a���idade, com a verra, com aUsse, com a perita, com aulse ou resumo? Não tem alguma premia-se agora o alibriológico que diz que as pessoas vão conseguir ir lá até agora? Não tem alguma? A maioria do combo foi uma pessoa que quem tem ter pequeno. Os cidadãos que eles não sejam. Nós precisamos fazer o delivery. Nós precisamos trabalhar com a mais. E assim devemos. É algo que nós precisamos, não é para sempre. Não é para sempre. É uma bora, nós precisamos. Vamos lá, vamos em diálima, nos estresse, vamos lá para não se avessar, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Cada um melancholico, cada um zoom, vamos lá, vamos em diálimo e se estraevemos! Agunisticos hereditismos para aqueles que estão lá fora e trabalham. Security, para o dia do Dmitry, para o Lázaro, para as pessoas que dão o seu trabalho na rua, para as pessoas, 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 para as pessoas. Mascula, garanta e e maior cuidado. Sevaçam-se-se. Porque aqui são os homens, e outros homens, e outros homens, e outros homens, e outros homens e outros homens, e outros homens, e outros homens, e outros homens, e outros homens. Com a psiquiatria, com a ilimência, mostre a comprensão de contabilidade! Agora, vamos lá, vamos nos anemar! Lembre-se que é o cofini 2316, mais um 2.31 6011, 3.33 O cofini é o cofini, é o cofini, é o cofini, é o cofini Para mais um dia, não é o cofini, é o cofini 25 Marítimo 1979, é uma coisa incrível É um coisa que você está em casa com um telefone O cofini é o cofini, é o cofini, é o cofini 231, 6011, 3.33 Prosaarmozmeno, óπως και όλα τα μαγαζιά Sτις ιδιαίτερες συνθήκες Που επιτάσσουν οι μέρες Μην γκρινιάζετε Acouou πολύ μύρλα εκεί πέρα έξω Θα το περάσουμε και αυτό Τι να κάνουμε, είναι ειδικές συνθήκες Ειδικές συνθήκες Prosaarmoστείτε Όσο το δυνατό περισσότερο στο σπίτι Θα το λέω συνέχεια, πάμε τώρα στις γραμπές που περιμένουν Και να αποσδύνουν τα λαμπιόνια Να δούμε αυτό που κάνει σήμερα σου εφτέ Και το μεσημέρι θα είμαστε κανονικά Ποιος αυτός ένα μηδέν Ναι, γεια σας Μη που γνωρίζετε Τι πρέπει να κάνουμε κοστοί όλοι μας Βασικά γνωρίζουμε τι δεν πρέπει να κάνουμε Υπομονή, καλά Υπομονή κοστοί Υπομονή, όπως είπες Βιντεράκια να φτιάξουμε και κανένα όπως Ωάα, πολύ ωραίο Ανέβασε το, ανέβασε το τοίχο Ανέβασε το Όταν το ανέβασουμε Θα το κάνω κοστοί Εντάξει τι να κάνουμε Κάτι θέλουμε να κάνουμε 5 increase Ωρα Για να μην στεναγωγιόμαστε όσα γίνεται Αν θέλουμε λοιπόν να είμαστε όλοι ξανά Υπομονή Υπομονή e como dizemos, agora vamos entender a sobre você a vinges, que já está me deixa da vida de seu irmão que a gente tem para me liga a sua família, da sua vida, da sua vida da sua vida, da sua vida aquela vida, da sua vida agora nós temos que ter vivido agora está aí sim, essa é uma vida para você chegar refletirmos e vamos preparar com ele isso que é um momento Mas o estêdio é assim como você diz E desta vez Dê o mais de mais de todo mundo E principalmente os dois A gente já viu Não, não, não tem que fazer Toda a gente pode de fazer Toda a gente pode fazer Para não sair daqui Porque se fala que se você pode fazer alguma coisa Então, eu preciso ir daqui Então, você precisa fazer alguma coisa Então, você precisa de alguma coisa Agora, você precisa de alguma coisa Não deixe de fazer alguma coisa Qual é o maior problema, é isso? É assim. O que é o néo? É assim. É assim. É assim, é assim. É assim, é assim. É assim. É assim. É assim. É assim. É assim. Aqui nós estamos! e com filhos e com filhos Gia a vocês Boa! Kalo! É bom, galera! Pelo muito rápido! Pelo muito rápido! Agora! Agora, 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 agora Temos! Aqui! Um grande obrigado Obrigado, 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 obrigado. Então, eu vou para o trânsito agora, então está na trânsito, certo? Sim, eu vou para o 90. Ele está muito tremendo em cima. Eu vou dizer aqui na minha equipe, que realmente, quando eu estarei em Portugal, eu vou para o Brasil. Tentíssimo. O que acontece no Londino, eu estou? Como é a situação? Sim, alguns empresas estão fechando em todos eles, e são apenas as pessoas que as empresas estão trabalhando mais em plurio e podem trabalhar em casa. Sim. Então nós continuamos... Nós estamos juntos... O cara nos nossos irmãos é tão brincosa e agora nós sabemos que. O cara está... Quer dizer, emай significa... Composição... Tá falando seus carros... Ele, mas não paga... Opa, cara. Não deixaste seus carros, cara. Você entende o cara... Apenas o cara... O cara... Apenas nós... O cara da vida... O cara... É assim... O cara... Os cara nos vemos os carrosos... É que é possível... É verdade que eles vemos-se. Acreditaram o cara... O cara... Nós estamos fazendo os carrosos... Não conseguimos... ...? Mas as escolas ainda estão no chão em inglês? Sim, 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 sim. Mas eles estão fechando o pedócio e não estão fechando as escolas. Não posso acreditar. Tão... Tão malabibes. Tão malabibes. Tão malabibes. Tão malabibes. Tão malabibes. Tão malabibes. Tão malabibes, eu tenho a sensação que há um dia que eu tive que terapés, sobre escolas... Tão malabibes, se a gente tem que terapê-se, que você não tem que terapém. Tão malabibes, tem que terapê-se, então há alguns livros, se a gente tem que terapê-se. Ou o outro, ele me deu certo. e a gente está fazendo trabalho? Não, 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 trabalha aqui a todos são postais postais, reuni,광areiros, é... eles vivem no hospital hoje são 1 semana pessoal, vamos lá olhevemos lá olhevemos o estado but there is sim nós vamos conversar e vamos para o que quer e traguvens nos vamos, e as acagem das temos, in turns, e as pruxelasty nos vamos e a preso Future, vamos ter que precisamos transmitir assim Olá! Olá! Cajoso, pai! E você vai fazer um 게 branco? E você vai fazer um branco? Você vai fazendo isso! Você vai fazer isso! Isso faz um braço? Então, claro, são um sistema que tem um deus erigoso. Estou acúst scriptfolk e a primeira porta está em clima. Apenas isso não deve ter passado na kênh na cânca. O dirigente que tem o dirigente que tem o teu porto, é isso não é? Sim, a porta está fechada, tem a �lutagem, existe ação de segurança, com a primeira porta, o dirigente que está em seguida, e o direitão que entra na bordo de um lugar deste o dirigente, cai toda outra hora. É muito claro. É muito fácil, não tenho, por exemplo, a parada de exigência. Mas assim deve ser. É um jeito que eu acho que não sou eu, que o que eu acho que eu sou. Sim, o o que é? Porque o o que é? Aqui o o que é? Porque o que é? Não existe, não tem. Não existe, não tem. Não se acreditam. Aqui estão, ó... Não sei. Eu falo aqui em polo, aqui em polo. Não vai dar a situação de dentro da metrô. Não vai dar no metrô, na Thessaloniki. tchau Maschinopeto. Maschinopeto. Se afirmar e afirmar o mundo,掰 do nossa. Isso deve levar tudo pra pakai o radical de uma situação ruim. Maschinopeto. 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 Sim. O caso. O caso, o caso. Por que vão ficar em uma semana? Maschinopeto. Por que nós se afirmarmos. Maschinopeto. 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 Não existe nada. Mas isso deve ser feito. Mas devemos deixar isso. Não não deixarmos isso. Não não se torna em Itália. Não podemos dizer assim. Os homens não se tornam. Não se tornam. Pessoal, muito pânico. 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 Pessoal, muito bom. Por não se tornam os homens. Pessoal me e todos os parte do mundo. Por é, por isso tudo eu tenho a verdadeiro, muito Carlo. Cuidado, algo bolden. Para punched a verdade. É um, claro, mas essa brilla não parece. Verdade, tudo. Então você vai melhorando a burnt. Speaking de inglês, claro lá, aqueles três. A música que você faz? Fim, você está bem? Sim, você está bem? Vamos lá! Bom dia! Bom dia! Eu estou aqui. Estou aqui. A gente colocou uma corda e a porta está aqui. E agora, então, o que é? Eu falo, eu falo tenho que 30 anos. Com a corda, então. E se grata... Não, 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 não. Vão duas cordas. Para não ir para o caminho. Para não ir para o caminho. Não precisa ser um homem neste dia, para o esticão. Quanta. E se é 5 pessoas, um está na galeria, um está na mesa, um está no lado, e assim, não é? Não tem gente. Não tem gente. Não tem gente. Pódigo. Não tem gente. Não tem gente. Não tem gente. E... Não tem gente. 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 tir. Não tem gente. 별히 Hopi. Supongo. Simp pigeon. de tanto. time Moż. Não tem gente. Camila. Minibigi lito. Simp tah se vê na sua確ta. É preciso ir Senhor. думamos a você nenhum Wilson. Simpite. Simpão. Expressão. Simpão. Não tem gente. � Isaimo. Simpão. Simpão. udMoment. Sa ההllenha. Al Regardless. flush cara. E aí meu casco, é isso aí que vamos fazer! Sim, vamos fazer isso aí, fiel. É isso aí que vamos fazer... Pessoal, estamos aqui e não estou a ver! Estamos fazendo o que podemos, não podemos nos ajudar-se-mão-me-por-τη-me-por-τη-me-por-τη-me Para a melhorada, não podemos nos ajudar-se em mais. É isso aí que vamos fazer! Mas o mundo, nesse mundo, essa é a sua vida, então? É assim? Vamos falar para alguém que não conhece. O que o mundo, você quer para cairos? É assim que você quer para cairos? Ou você quer para cairos ou você quer para cairos? Não, não, não. Não, não. Mas agora, são poucos, mas não. Mas não é o que, não é? Agora, se a gente não tem... O que é? 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 O outro que vai entrar em casa, que tem um... que tem um homem... o que tem um homem... e tem um homem... É um homem que... Vamos para nós... O que é? 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 com o chima que o mundo perdeu, houve uma grande antídração. Para não nos chamarmos, nós precisamos dizer que nós precisamos nos chamarmos, aqueles que governam, ou aqueles que precisamos nos chamarmos, nós precisamos dizer que nós temos uma definição para obtermos coisas. Nós precisamos nos chamarmos. É isso, claro, o importante é que você é o que você pode fazer com algum tipo. O que vai acontecer? Eles precisam de escolares. Eles estavam fechando as escolas, antes de ter um grupo para qualquer escola, para não me interagir para os seus velhos. Nós vimos que, irmão, um plano, um papel, um esqueleto. O Anglos, que falou com o Alex, ele disse pra cá, ele fez a decisão de fazer o 80% dos dos países, para a nossa sociedade, E eles vão se dar uma situação. A ideia é a que eles falam. A ideia é a que eles falam. Ou eles falam que eles falam para que eles falam para que ele falam. Para não ter problema com a economia. Então, você sabe por que você está falando. Para a China, por que a China falam, para que ele falam isso, há dois meses, não se caem rúpi. Não se cumpriram nada. Não é só para um bairrinho. Ele precisa terrasse de psiquiatra. Tentamente de terrasse de psiquiatra. Para mantermos menos energia para as nossas casas, para o nosso corpo. Para afetarmos as categorias de um outro. Sim, sim. Vamos ter muito bem. Pelo menos de casa. É muito difícil. Vai ter também problemas psicosologicamente. E vai ter quase que tibas. E vai ter um pessoal psicosologicamente. E vai ter de péssos. É um tempo em que todos estarem com os pais, para sempre, 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 mas, geralmente, se torna o criação, para sempre, para não chegaram aos pais. Isso é o que temos a dizer. Não há nada. Você quer uma alegria, não vamos fazer o outro, e como podemos, e precisamos de um AD, como devemos fazer sempre na vida e, não só uma forma para a pandemia. Ela se achar com ela de tudo, muito coisa que precisamos ter sido הב�inada e não nos darmos nada a pena. Agora vamos entender muito bem porque quando estamos nestao, não, eles não... vai sair, não está, não vai ser... Então vamos ser mais ftico, também... Não somos mais homens, não não se achar um pouco. Porque depois o economia vai ser muito difícil, precisa de uma grande possibilidade de um tempo. Acredito! Acredito! E aí, vamos estar aqui. Pámos com essas duas gremias para ir para o nosso caminho. Não, não? É bom! Que é? Que é a gente, amadrô? Dóxas a Deus! Tudo bem, aqui estamos. E aí nós estamos aqui. E aí nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Vagelio, você? Sim, aqui eu estou. Boa, bom dia. O que está acontecendo, filha? Dóxas a Deus, a saúde temos. Eu vou te dizer, eu queria te dizer, eu pedi um telefone, mas por causa do trabalho eu não consegui. Eu não consegui. Eu não consegui. Eu não sei o que eu fiz. Eu fiz um fãbado, porque o dia foi feita. E aí eu fiz um fãbado. E aí eu fiz um fãbado. Eu tive um fãbado. Eu fiz um fãbado. Eu fui um fãbado. Eu fiz um fãbado. Eu fiz um fãbado para a vida. Eu fiz um fãbado para o fãbado. Eu não sei se você não faz. Você pode ir para o fãbado. Mas, você vai fazer um fãbado. Eu fiz um fãbado para aqui, que eu fiz um fãbado. Eu fiz um fãbado para outrosery. Eu fiz um fãbado para o fãbado. Eles falam que este é autorizado. E são fãbado. Νo ISA com o fãbado. É igual que é o fãbado aí. e depois vai para a escola eu acredito que... mas... eu acho que... os grandes empresas estão fechando aqui e duas semanas o mundo... eles trabalham no mundo em casa... sim... e as crianças começam agora... o pessoal tem o laptop em casa em casa... agora... nós... nós... não há... não há... não há... o que tem... o que tem... eu acho que... os dias... não sei o que vai acontecer... não sei... se... se não, antes estava, antes nós chamavam de 3.000 de pequeno agora están em 5.000 de pequeno "-Quião teve um pouco de pequeno, ele precisava barcar, etc.. Eu vou inscrever no canal Reis muito bem! Quando era 70.000 uns dos japoneses, de um para o dinheiro, estão aqui na rua, de um para que estão aqui em Gravity, nas ruas, nas ruas, em boaguês, Não sei se o que está em magoção, em boutique, não vai me dar. É lógico, não é? É lógico. Mas eu, talvez, acho que até hoje em Bavaria, tivemos perguntas para o Dêmarco e assim. Por isso, era mais legal. Após hoje, já começaram e falaram algumas metas. Eu acredito que, nessa semana, eu acredito que vão concluir, para que possamos ser um pouco. Não existe um pouco. Mas o pai que pôde o Leoforio, ele é um bom, 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 ele é um bom. Nós estamos com os que trabalham com poucos. Eu vou fazer isso quando não se torne o que? Não se torne o que? Então, o que é? Quem é o que é? Ele disse, 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 ele disse a구나! Ele disse, ele disse, ele disse, ele disse, ele disse, Eles dizem que eles são organizados, porque eles são organizados, porque eles são organizados, porque eles são organizados, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Eu falo que a imagem era de gêpeta antes, eles me fizeram fome. Eu falo que eles fizeram. Eu falo que eles fizeram. Vocês não estão entendendo? Por que motivo? E os mercedes foram... ...por que os mercedes... ...quais eles dizem. Agora não existe o que os mercedes que eles fizeram. e não tem que fazer isso é isso que eu tenho para fazer isso se filó, se gostei ao nosso mundo, não é muito bom nós nos compramos a parede vamos nessa última página para o dia limão é um tempo eu não me pergunta eu apenas perguntava para algum dia se você está ouvindo quando há 20 pessoas é assim que você fala E aí você vai para a colher? Sim, mas eles estão terminando. Mas eles estão terminando agora e isso que você pôs, eles estão terminando. Acredito! Não é melhor não ir para o churro para não colher? Não, não tem mais nada que você não faz isso. Não, não tem mais nada que você faz isso. Não tem mais nada que você faz isso. É possível, agora não vou falar sobre o super market, mas o maior é só. Você vai colocar o seu círculo que está dentro para não cair o mundo. Você vai fazer uma porta e fazer um pouco de 3 metros Eu acho que daqui mesmo... Que isso vai acontecer! Vai haver um alímpos com um alímpos Um alímpos, um alímpos Não tem que todos os supermarkets, senhor D. Não está aliás, mas, está aliás Um alímpos, um alímpos do mundo, um alímpos do mundo E alguns alímpos, um alímpos E eu estou falando Em alímpos, eu não estou fazendo isso Eu posso ir amanhã, eu estou fazendo esse alímpos Quando não tem cúsmos, eu sei, quando não tem cúsmos, eu não sei porque não tem cúsmos, então eu puse no super market. Para dizer que eu estou indo para o fármaco para o zácil, e se esse o fármaco e se outro fármaco, e se outro fármaco, então, que existe uma aposta de outra pessoa, os pessoalmente levou uma providão, se derrubou um pão de trôfé, se derrubou um pão de pão de glas, mas não tem uma aposta de outra pessoa, eu veria tudo o mundo, Eu estava esperando ver o anteriormente, que estava no dia. Eu estava esperando para o próximo, com 3, 4 metros, 3 metros... E eu quero falar sobre o mais, para o mais, para o mais, para o mais. Existem várias, várias, várias produtos, não trelamam. Eu, quando estou no cládo, na lada e na ospreia, eu disse que estou com o mais, eu tenho mais. É o que você quer dizer, é o que você quer dizer, é o que você quer dizer. É o que você quer dizer, é o que você quer dizer, é o que você quer dizer. É o que você quer dizer, é o que você quer dizer, é o que você quer dizer. É o que você quer dizer, é o que você quer dizer. É o que você quer dizer, é o que você quer dizer... Dizem que precisa ser o lógico O chalvas Lucas A ver que é o que é o que é o que é a palha Bete no www.lucas.gr E ver o que é o que é o que é o que é? Sim, agora é o que é o que é? É o que é o que é? É o que é? Ofrimento de exagio, o Lucas. E aqui em toda a Europa, o Lucas. Ver 0,40,00, 62,00, com 23,10,00. Vamos para abrir, vocês se acordam. Vamos para a paz com a palha das vocabulary de nós. Nós estamos aqui, nós temos a saúde para nós. Nós queremos queitas nos acompanhar, pois somos. Nós podemos ver, nós podemos ver aqui no distinto. Mas estamos perto da casa, mas estamos aqui. Um grande trapezo, em uma grande sála, em um pétalo, se você deseja. Vamos abrir, vamos abrir, vamos falar com vocês. Bom dia, vocês. Bom dia, vocês. Bom dia, vocês. Sim. Sim. É um ano de 20. Sim, agora você está ouvindo a campanizia. Você tem uma campanizia de um ano de campanizia? Sim, sim, pêtaxam aquelas das Pacman Toothnav. O que eram essas, filha? Que os ouvimos sobre o bairro? Eles eram... Eles eram da paquistanica, aqueles que não entendemos. Não, não, não. Por isso, eles eram pac-free. Pac-free, assim. Próximo com paquistanica, o telefone, o alubo, o alubo. Próximo com a paquistanica. É uma empresa em fataulofon, a empresa. Acrebat, acrebat. Óla páginha, e óla pagumena. Ger, apestas! Λοιπόν, ήρθε, λοιπόν, η στιγμή, κακός, βέβαια, φυσικά, το συζητάμε, που πολλοί από εμάς θα θεωρήσουμε κάποια πράγματα που τα είχαμε ως δεδομένα, ως αυτονόητα. Ήρθε, πιστεύω, η στιγμή να πάρουμε όλοι μας ένα πολύ δυνατό μάθημα ότι πλούσιοι και φτωχοί μπροστά σε ένα τέτοιο φόβο σε μια τέτοια στιγμή όλοι μοιάζουν το ίδιο μικρύ και ανίσχυροι μπροστά σε κάτι τέτοιο. Γιατί κι αυτός που έχει περισσότερα λεφτά σε σχέση με τον πιο φτωχό Τι να τα κάνει. Κι αυτός μέσα θα κλειστεί. Πρόσεξε, θα κλειστεί και ό,τι μέτρα και να πάρει για τον εαυτό του από τη στιγμή που έχει ίσως την δυνατότητα να αγοράσει περισσότερα βρώματα να προστατευτεί και θα αφήσει τον άλλο να προστάθει το κάποια στιγμή ο άλλος που είναι απροστάτευτος και πιο εκτεθειμένος κάποια στιγμή θα του κολλήσει το μικρόβιο. Επομένως όλα συγκλίνουν και έχουν να κάνουν με την κοινωνική συνοχή και την αλληλεγγύη που μέσα από μια τόσο δύσκολη κατάσταση θα πρέπει να μας δίνει μάθημα και παραδειγματισμό και αργότερα που θα ξαναβρούμε τα πατήματά μας σαν κοινωνία όσον αφορά στο οικονομικό που υπάρχει κανονική ανθρωποφαγία σε πολλά ζητήματα και θα πρέπει να αποτελέσει μια τέτοια κατάσταση και θα εκτιμήσουμε κάποια πράγματα όπως είπα μετά σου δηλαδή την επαφή που είχαμε χάσει με τους ανθρώπους μέσα από τον Πλυμπλίκη που τώρα τον Πλυμπλίκη θα μας τώρα βεβαίως που είμαστε μέσα μια χαρά του για το ίντερνετ και το Σκάτ και όλα αλλά η επαφή που είχαμε χάσει μια αγκαλιά που δεν κάναμε στον μεγάλος ηλικία πατέρα μας στον παππού μας στους φίλους μας με τους οποίους είχαμε χαθεί και τώρα δεν μπορούμε να τον κάνουμε μια αγκαλιά γιατί υπάρχει ο φόβος με αυτό λέω ότι τώρα που δεν μπορούμε ίσως εκτιμήσουμε αυτό που είχαμε και δεν το κάνουμε με αυτό λέω δεν λέω τώρα βέβαια τα απλά καθημερινά πράγματα ίσως να εκτιμήσεις αυτό ότι χάθηκες με την παρέα σου ότι χάθηκε το παρεΐστικο ότι το χάσαμε αυτό πράγμα και είχαμε μπει μέσα στο τρυπάκι να πούμε το ίντερνετ μόνο έτσι η επαφή με τον συνάνθρωπό μας Ενωρείτε ότι όλα τα θέματα όλα τα θέματα περί αθλητισμού μπάλας και τα λοιπά μοιάζουν πολύ μικρά πλέον αυτή τη στιγμή θα ξαναγυρίσουμε να μιλήσουμε και γι' αυτό και θα μιλήσουμε και για μπαλίτσα και να το πάω και τι θα γίνει η ζωή θα συνεχιστεί απλά τώρα όπως καταλαβαίνεις αυτό είναι πολύ καινούριο και σήμερα γι' αυτό μιλάμε γι' αυτό και γι' αυτό συζητάμε έτσι Είναι ένα πολύ χειρό χαστούκι στην ανθρώπινη αλαζονία στην ανθρώπινη έπαρση που ίσως μερικοί ακόμα και τη μίστατη στιγμή δεν λένε να την αποχωριστούν στο παράδειγμα το ανέφερες πρωτήτερα πραγματικά εντάξει ίσως μερικοί άνθρωποι δεν παραδειγματίζονται ή μερικές κατηγορίες ανθρώπων δεν παραδειγματίζονται ας ελπίσουμε τουλάχιστον ότι κατά κανόνα και στην πλειοψηφία θα αποτελέσει ένα πολύ δυνατό μάθημα Μα τώρα όταν ο άλλος βλέπω εικόνες τάσο έτσι έχει απαγορευτεί η λειτουργία των μπάρα και έβγαλε ο άλλος πάγκο έξω και μαζεύτηκαν 50 άνθρωποι για να πάρουν κοκτέιλ που έκανε ο άλλος έξω στον πεζοδρόμο Δηλαδή αυτό είναι τι, είναι εξυπνάδα Εσύ είσαι μάγκας που το σκέφτεσαι Μα όχι Ναι όχι μόνο αυτό Εγώ πραγματικά εχθές ας πούμε ξαφνιάστηκα και απόρυσα με την ανθρώπινη λιθιότητα δεν μπορώ να το πω αλλιώς Των ανθρώπων που μάρτιν μήνα βγήκαν να κάνουν μπάνιο στις παραλίες και μάλιστα ήταν και ο ένας πάνω στον άλλον που άμα σε είχανε στο ψυγείο και σε βγάζανε και σου δείχανε κατευθύνα θα νόμιζεις ότι ξύπτυσα σε Ιούλιο μήνα Έγινε τάσο Τι να πούμε Εντάξει ας ελπίσουμε να βγούμε όλοι πιο δυνατοί από αυτό το πράγμα και σωματικά αλλά πάνω απ' όλα στο μυαλό ζου μου σου βέβαια βέβαια Αυτό φιλιά φιλιά δύναμη Πάμε παρακάτω με ψυχρεμία με ηρεμία όλο αυτό να το αντιμετωπίσουμε Ναι γεια σας Καλημέρα σας Καλώς το παιδί Ε Γιώργο Δεν θα μιλάτε πολύ γιατί αν να μην μιλάτε πολύ θα ακολήσουμε όλοι Σωστό γι' αυτό Σωστό γι' αυτό Γάντια φοράς Γάντια τα έχω απ' έξω Τώρα εδώ τι να φορέσω Στην κορσόρα την έκαναμε απολύμαση εντάξει έξω έξω Γιατί θέλουμε να σε προσέχουμε Κατάκια Ας ας εγώ είμαι και υψηλή ομάδα Αντιγορία με τον Διαβήτη Έχουμε προσέχουμε παραπάνω Και εμείς στην ηλικία που είμαστε τι θα κάνουμε Θα πάρω κάνει θα βάλω και τη μάτσα Θα κάνουμε μια βολτα στις μέρες Βεβαίως Εντάξει κοίταξα να πας αυτό λέω και αυτούς που μου λένε Δεν μπορώ μέσα ωραία Μην πας εκεί που είναι το τσούρμο Κάνε τη βολτίτσα στον τετράγωνο στη γειτονιά σου Έτσι εκεί που έχει λίγο κόσμο Ή πάρε το αυτοκινητάκι σου βγες λίγο παραπέρα έξω Πήγαινε λίγο πιο έξω στην εξοχή Δίνεται να και να πάμε στην παραλία που είναι 7 χιλιάδες άνθρωποι Πρέπει να προσέχουμε Το μόνο μελανό σημείο βογατηγών Φωτώ με τα σούπερ μάρκετ Πήγαινε γυάλι Πέντε πακέτα χαθηγιές Τι τα παίρνεις εδώ Βέβαια όρθουσαν Εντάξει είπαμε ο κόσμος Για να κάνουμε και black humor Είπαμε ο κόσμος σχέστηκε από το φόβο του Αλλά δεν είπαμε να κατεβάστε να πούμε 200 ρογά Δεν είναι κατοχή Σαν σούπερ μάρκετ Πάνω από δύο δεν θα πάρουν δικαιώσεις Και κρατάτε αποστάσεις Αυτό που λέγαμε πάντα με τα αυτοκίνητα Ότι κράτα απόσταση από τον προσθυνό Εσύ που είσαι μπροστά Δες πίσω άσε μια απόσταση Λίγα μέτρα ο ένας με τον άλλον Αν πρέπει ντε και καλά να πας στο σούπερ μάκετ Δεν έχεις να φας Δεν έχεις να πεις αφυδατώνεσαι Έτσι να το καταλάβουν Θα περάσει και αυτό Βέβαια θα περάσει Γιατί αυτό το κράτος έχει Η Ελλαδίτσα μας έχει περάσει πολλά δίνα Και απόλυτα δίνα που έχει περάσει Κατάφερε και έχει επιδιώσει Ο Έλληνας έχει περάσει από συμπληγάδες Έτσι Πολέμους, κατοχές Χολέρες, εμφύλιους Δουνουτού, Τρόικες Όλα όλα Θα περάσουμε και από αυτό με δύναμη στο χαρακτήρα μας Μακάρι να υπάρχει ο Μόνοι Ειδικά από τους πολιτικούς μας Αυτοί να βάζουν μυαλό Εμείς το μυαλό μας το έχουμε Αυτοί βαγώνουν όχι τα μέτρα Δεν είναι έτσι όχι είναι έτσι Τίποτα Γεια σου Γιώργη μου Το μεσημέρι θα τα πούμε Φιλιά, φιλιά πολλά Σας περιμένω και το μεσημεράκι 2 με 3 θα είμαστε εδώ 2 με 2,5 να κάνουμε Ανοίξουμε τις γραμμούλες Να παίξουμε Να φύγει το μυαλό Απ' τις στενοχώρια και απ' τους ιούς 2,5 να βγάλουμε Βασιλόπουλο Κανονικά το Διευδίτη της Φόρτσα Να κάνουμε το σχόλιο μας Ναι, γεια σας Καλημέρα Κοστοδίνα Καλώς το φιλάρετο Καλώς τον Καλώς τον Τέλος ότι Αυτό που κάναμε με τα σούπερ μάρκετ Για μένα ήταν απόλυτα ζωστό Για ποιο λόγο Γιατί από εδώ και πέρα Θα πρέπει να είμαστε σίγουροι Ότι όποιος πηγαίνει και βγαίνει έξω και αγοράζει Ρισκάρει πάρα πολύ Και όσο περνούν οι μέρες ακόμα περισσότερο Δηλαδή Μέχρι τώρα Δεν είχε εξαπλωθεί στην κοινωνία Ήτανε περιορισμένο και το ρίσκο ήταν μικρό Να λέγαμε έξι κρούσματα, πέντε κρούσματα, δέκα κρούσματα Ναι, ναι, οκ Όταν πλησιάσουμε στο τέλος αυτής της εβδομάδας Εκεί πια είναι αστείο να μην πω τραγικό Να θέλουνε άνθρωποι που είναι πάνω από εξήντα χρονών Να πάνε να ψωνίσουνε κάτι που τους λείπει Ναι, αν είναι δυνατόν Τώρα βλέπω απέναντι στα κανάλια Ότι λαμβάνονται μέτρα για τις ουρές Αφού ο άλλος δεν καταλαβαίνει από μόνος το ότι δεν πρέπει να πάει στο τσούρμο Να σταθεί σαν να είναι το τουρνικέ έξω από την τούμπα Που μπαίνουμε μέσα για να δούμε πάω ο Ολυμπιακός Λοιπόν, θα ληφθούν μέτρα Τι μέτρα θα είναι αυτά Δεν είναι το πρόβλημα μόνο η ουρά Κωνσταντίνε Το πρόβλημα είναι ότι κάποιος που πηγαίνει μέσα στο σούπερ μάρκετ Πιάνει κάτι, δεν το παίρνει, το παίρνει ο επόμενος Που του ξέρεις τι έπειρα Να το πούμε έτσι απλά φιλάρετέ μου χωρίς να είμαστε λοιμοξιολόγικοι ειδικοί Αυτό το διάστημα αυτές τις βδομάδες δεν πρέπει να είναι Πολύς κόσμος μαζεμένος κάπου Είναι γήπεδο, είναι σούπερ μάρκετ, είναι καφετέρια, είναι εστιατόριο, είναι η παραλία, είναι η παιδική χαρά Το είδα και αυτό Αυτό το διάστημα από εδώ και πέρα Αφήστε τα παιδιά λίγο, τα παιδιά στην παιδική χαρά τώρα Δηλαδή άμα είναι οι 20-30 παιδιά μαζί και οι 15-20 γονείς σε ένα παγκάκι Το ίδιο πράγμα δεν είναι Κοίτα τα παιδιά δεν παθαίνουν τίποτα Ναι τα παιδιά δεν παθαίνουν αλλά θα το πάρει Θα το πάει στον παππού και στη γιαγιά ή στον πατέρα και στη μάνα Αυτή είναι το πέμα λοιπόν Γι' αυτό λέω ότι για 15 μέρες Όπως είπατε και είναι αλήθεια Αλλάζουν οι συνήθειές μας Δεν χρειάζεται να έχουμε τα πάντα στο σπίτι Αν μας λείψει κάτι Ας μας λείψει ρε αδερφέ Δεν έχει λόγο να πρέπει να ρισχάρουμε Για να τα έχουμε όλα στο σπίτι Σωστό Είναι καλό να ζήσουμε με αυτά που έχουμε Για 15 μέρες Και κάτι άλλο Έστω ότι έλειψε κάτι Βασικό τώρα έτσι Δεν μιλάμε για κάτι έλειψε το χαβιάρι Έλλειψε γάλα Ένας από την οικογένεια μπορεί να πάει Υπάρχουν αυτά τα καταστήματα Στις γειτονιές Που είναι τα mini market που αντικατέσσαν Ας πούμε τρόπον δυνατά περίπτερα Στα ψιλικατζίδικα Ένας θα πάει να πάρει το γάλα Που είναι απαραίτητο ξέρω εγώ Τι μπορεί να είναι το αλεύριο οτιδήποτε Με σύνεση ρε παιδιά Με σύνεση και ψυχρεμία Ένας και ο πιο νεός και ο πιο υγιής Δεν άστηλε τον παππού που είναι 80 χρονών Σίγουρα ναι Αλλά και όταν πάει και το παίρνει Αυτό που δεν υπήρχε μέσα στο σπίτι Θέλει απολύμανση Έτσι, έτσι ακριβώς Δηλαδή όταν μπει μέσα στο σπίτι αυτό το αντικείμενο Όποιος μπορεί τουλάχιστον Αν δεν μπορεί να το απολυμάνει Αλλάζετε τα ρούχα επίσης Τα παπούτσια έξω Τα ρούχα έξω, τα παπούτσια έξω Αλλαγή, πλύσιμο τα ρούχα Τα φορέσετε μια φορά Καταλαβαίνετε, δεν χρειάζεται να σας πούμε εμείς Και τα αντικείμενα αυτά που είναι κλειστά Ακόμα ακόμα μπορείς να το σαπουνήσεις εξωτερικά Αυτό είναι όλο Αλλά το πρόβλημα βρίσκεται κυρίως Στη σχέση των ανθρώπων Δυστυχώς τα παιδιά Δεν κάνει πια Εφόσον βγαίνουν έξω Να έρχονται κοντά Με τους παππούδες Ακριβώς Για πρώτη φορά δυο εβδομάδες Ας είναι δυο εβδομάδες Μπέμπι σύντρου παππούς και γιανιά Και δύο σημεία το ένα είναι τα ταξί Αν μπορεί ο Αυτός που κάθεται δίπλα στον οδηγό Να μην κάθεται πια Δηλαδή θα πρέπει κανονικά όπως έκαναν με τα λεωφορεία Να κλείσουν την προστινή θέση Και το άλλο είναι Ναι πως θα γίνει αυτό Ναι δε είναι κάποια θέματα Και το άλλο είναι ότι όλα αυτά τα μαγαζιά που έχουν delivery Θα πρέπει ουσιαστικά να μπορούν να γίνουν γνωστά στους παππούδες και στις γιαγιάδες Για να μπορούν να φέρνουν και ένα τηλέφωνο να ξέρουν πράγματα αν χρειαστεί Απολύτως απαραίτητα αν χρειαστεί πάλι Φιλάρετέ μου νομίζω ότι δεν θα υπάρξει μαγαζί που δεν θα έχει delivery Εφόσον δεν μπορεί ο κόσμος να βγει και να πάει αυτές τις μέρες Θα πάει ο delivery Με ασφάλεια κι αυτός με μάσκα στην πόρτα Τακ τα παραδίδια αυτά που πρέπει να παραδώσει Νομίζω ότι πολλοί που δεν είχαν στην κατοίκων παράδοση Θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία Ας πούμε το κωφίνι που λέγαμε πριν ο χορηγός μας Είχε το delivery αλλά τώρα έριχνει όλο το βάρος εκεί Όλα τα μαγαζιά που είχαν τραπεζοκαθίσματα Τα μάζεψαν και θα δουλέψουν με delivery Ναι, είναι σημαντικό όμως γιατί ένας παππούς ίσως να μην μπορεί να αναζητήσει Μέσα από το ίντερνετ κάποια τηλέφωνα Έστω ο Δήμος να μπορέσει να βρει τρόπο να επικοινωνήσει αυτός με τους δημότες Αλλά θέλω να πω ότι πραγματικά αυτό που άκουσα και είναι σημαντικότατο πιστεύω Είναι ότι ένα ζευγάρι ήταν στη Γιουχάν Έλληνες Και είπανε ότι δεν κολλήσανε και δεν είχαν κανένα πρόβλημα Με έναν απλό τρόπο Δεν βγήκαν καθόλου από το σπίτι Μείνανε με ό,τι είχαν και τελείως εκεί Ας αφήσουμε τις ανάγκες στην άκρη ρε παιδιά Όχι μόνο τις ανάγκες Ας αφήσουμε τις μαγκές Νομίζω ότι περισσότερο είναι θέμα έλα μω ρε Παρά ότι έχω ανάγκες Τι ανάγκη μπορεί να έχει αυτός που μπήκε στην παραλία σου Λάτσα Και είχε 3.000 άτομα ας πούμε το Σάββατο Δεν είναι ανάγκη Αυτό κι αν είναι Δεν έχει λογική αυτό Αυτό κι αν είναι Αλλά σίγουρα όμως Ακόμα και το γάλα πιστεύω ότι μπορούμε να το στερηθούμε για 2 εβδομάδες Έγινε φιλάρετε μου Σε ευχαριστώ πολύ Πάμε παρακάτω αυτές οι γραμμές οι 4 που είναι μέσα να πάμε σε διάλειμμα Γεια σας Καλημέρα Καλώς τον παιδί Καλημέρα Έλα Γιώργος Κάσος Έλα Γιώργο Ού κύριε φίλε Πού είσαι εσύ εφίλε Δεν μπορεί να τους ακούω αλλά απλά δεν παίρνω Κάσος Είσαι ακόμα Είσαι Κάσο Τώρα Πειραιά Πειραιά Μάλιστα Μες στο τουγκάνι Μάλιστα Πολύ σωστά αυτά που λέτε Να πω κι εγώ λίγο έχω 3 λεπτά για να πω τα δικά μου Βεβαίως Επειδή η δουλειά μου είναι τέτοια παίρθομαι σε επαφή με ναυτικούς Ναι Εντάξει και δεν ξέρουμε πού έχουν έρθει η Ιταλία, η Κίνα Και αυτό είναι ένα θέμα σοβαρό βεβαίως Ο γιατρός της υπηρεσίας μας έδωσε 3-5 βασικές συμβουλές Ναι Πες σας να τις ακούσει ο κόσμος Όταν μπαίνουμε σπίτι πλέον Ωραία Θα προσπαθώ να αποφύγω μάρκες Θα προσπαθώ να μας έγραψε για να ξέρουμε τι να παίρνουμε Λοιπόν καταρχήν όπως είπατε πολύ σωστά τα παππούζια και τα ρούχα έξω Να αερίζονται Ο ιός δεν κολλάει να τον έχεις στις χέρια σου το κόλλησες Ναι Όχι επαφή Μάσκα μη τη μάτια Το ξέρουμε όλοι αυτό Ακριβώς Ωραία Με το πού μπούμε στο σπίτι Γαργάρες με κολουτόριο Δεν θέλω από τη μάρκα από το σιρόπι Ναι Ξέρουν οι φαρμακοποιοί Ναι Εντάξει αυτό είναι διαλυόμενο στο νερό μπαίνεις κάνεις γαργάρες Γιατί Ο ιός μένει στον Λάρκα πολύ Πολλές μέρες Ναι Οπότε κοιτάς αν τον έχεις Να Τον σκοτώσεις Ναι Όπως και αν είσαι σε κόσμο να έχεις και καραμέλες Πες και μάρκες δεν έχουμε πρόβλημα τι μεταντίν τέτοιο Όχι ο εμάς που μας έρωσε είναι Ελουντρίλ Μάλιστα Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα τώρα τι θα μας πω να την κάνουμε διαθήμιση Ναι Καραμέλες Μεντήσιτους Ναι Εντάξει τρεις την ημέρα Εντάξει σε πάρα πολλοί κόσμοι όπως οδηγείλε φορείο κτλ Μπορείς να πάρεις μέχρι έξι Ναι Εντάξει Πλένουμε τα χέρια μας με Dettol Και ζεστό νερό Υπάρχει σύνθημα Σπίτι Dettol Και βόλτα μες στο hall Ακριβώς Λοιπόν Τώρα Υπάρχει Αυτό το είχα κάνει και το χρησιμοποιούσα και σε επέμβαση και το θυμήθηκα Ναι Υπιο αντισηπτικό Λέγεται εγώ αυτό που πήρα λέγεται Οκτενισάν Ναι Αυτό τι είναι Πολύ υπιο αντισηπτικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πρόσωπο Ναι Πλένουμε δηλαδή και το πρόσωπο με αντισηπτικό Ναι Όλα αυτά θα ήταν που μπαίνουμε σπίτι εντάξει Καλό είναι το σκούπισμα να το κάνουμε με χαρτί κουζίνας Ναι Ωραία Στα χέρια λες Λοιπόν Στο πρόσωπο Ναι Εντάξει Ναι Για το νοσοποιητικό Πρέπει να χρησιμοποιούμε βιταμίνη C τουλάχιστον 500 μιλιγκραμμ Ναι Και ντε μου είπα Εντάξει Ημερησίων Και ντε Μπέ έξι Α Μάλιστα Την ντε την παίρνουμε από τον ήλιο Αλλά καλό άμα θέλει κάποιος να πάρει την ντε Μπέ έξι είναι πολύ βασικό Εντάξει Αμύγδαλα και ψυχαλιόσπορου Τουλάχιστον μια χούφτα ημερησίως Αυτά για το νοσοποιητικό Επίσης να χρησιμοποιούμε σκόρδο λεμόνι Το σκόρδο αμαγουστάρις υπάρχει και σε χάπια Σκόρδο γεια σας Ο χαιρετώ Και Μαντιλάκια αντισηπτικά όταν μπαίνουμε σπίτι καθαρίζουμε Κάρτες Του τράπεζας Πού μπίνουμε στο σούπερ μάρκετ κτλ Ναι 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 οτιδήποτε έξω Κλειδιά Αναπτήρες Κινητό Αυτά Μάλιστα Αυτά σου λέω Δηλαδή ειδικά για το λαιμό Το σιρόπι είναι καλό τα αντισηπτικό για τα πρόσφαγε τα χέρια ακόμα Μετά τώρα τις πετσέτες εφόσόσον είσαι καθαρός και έχεις καθαρό σπίτι Ε εντάξει άλαζετη τέ quería, δε χαλάει ο κόσμος Άλαζετη συχνά Μπορεί να την χρησιμοποιήσεις εντάξει για την Percy δε θα την χρησιμοποιήσει όπως είπαμε την έχεις μια αβδομάδα Αλλά ο πρώτος καθαρισμός είναι να γίνει με χαρτί Έγινα αδερφές ευχαριστούμε Να είσαι καλά hosted Giorgo Kassos Fim 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 E aí E aí E aí E aí E aí Agora você pôs o pônos. Aqui estão as blusas. Estão clisadas todas. Não há espécies para vocês. Estão as blusas. Estão as blusas. Quando fomos aqui, não tem a estes. Estão as blusas. 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 Estão estaお Estão as blusas. Estão as blusas. Estão as blusas. jede vela e bare, nósalleniras, estão as blusas. Estão a blusas. Estão os liga, agora troca a rô. Estão as blusas. Então... Eu tenho um velho bolo Olha jovem Eu tenho um velho Eu tenho um velho Eu estou com os jogadores Eu estou com o que é Eu estou com o Vogue Travel Quê tem o Vogue Travel? Ooooo Ooooo 15 anos Acroatheis, pelo menos, 15 anos Não vou falar mais Quê é o tipo? Você sabe? Se diz, se diz, se diz, se diz, se diz, se diz, para o arcaiocapulho. É um sulecador filará, se eu vou fazer isso. Não é isso, eu vou fazer isso. Eu já ouvi, antes de uma hora, eu estava conversando com alguns amigos da Alemania. Você disse que por que motivo não tinham tomado mais, etc. cp... eu acredito que algumas populares como por exemplo a meia brasileira que o se poderia acionar um corpo que está margou e é uma coisa que é é uma coisa que você tem A melhor para o 60% dos anos 70% da lutar. A melhor para o 60% dos anos 70% da lutar. O que eu tenho que... E a cara vai sair do outro ou com o Flores na Angélica e ele diz um pouco. É uma coisa que não se apetece, é um pouco que dá alguém e também? Olha, para ir, você olha o que quer? Ele vai precisar! Há, eu já vejo, eu vou ver, quem você vai fazer, filho, que você faz sua vida em uma pessoa e tem mais um pouco? É um pouco, então, você é um 0, vai me dizer, mas... ...é, sim, mas, você pode dizer, ... para uma coisa que não existe, ... para um pouco, ... para uma pessoa que não existe... Sim, 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 sim. o hios, a fim, com a atmosfera. É assim? Acredito. É tudo isso, é algo que é uma coisa que você quer dizer. E aí, acreditando, é tudo isso. E aí, é tudo isso que acontece, toda a história. Porque, até mesmo que os professores que assistem o fenômeno, não sabem. Agora, nós sabem. É algo que é extremamente... ...tremelo. Então, o que podemos fazer nós, o cada um, em seu próprio lugar, em seu próprio lugar, em seu próprio lugar, em seu próprio lugar, A gente não tem que oportunidade. Nós somos os homens. Nós somos os homens. Nós somos os homens. quem é um homem que você é um homem. Por que você vai lá para ir você e vai aguardar o pai ou o pai do outro lado. Eu vou te falar com o outro, porque eu vim, eu... a noite eu estou indo, eu fui para a casa mais, mas eu fiz essa supermerger. Sim, 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 sim... Se não conhecem os mais importantes a alisídeos supermercados têm delivery Sim, sim, sim... Pessoal, faz um telefone para a gente para vocês, para vocês terem um... Sim, então, te explicam... Para que você tenha que se acerir a uma pessoa em uma uma metro um por um para um alimento, para que você tenha um alimento para você ter um alimento para você ter um alimento Eu vou falar sobre o coronario. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 A gente até o 2º, temos várias diferenças. 14 anos. A verdade? Por isso? Eu, perciproamente, para a verdade, eu quero dizer que, eu sei que o dicação não tinha o local, pois o dicação não tinha parado então, o local, para mim, a escândalo e o PAF deve ser bem preparados para ele caminhar. Eu, com eles, não tenho nenhuma... Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Deus ac CDs para depois da ‫ It's ok! Yes. 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 I am in a contraste. You need the� to write and write aroll about songs and time. Sim, ouvir. Mas essas situações, se tornem grandes amigas e grandes amigas. Sim, sim. Ou alguém vai se agar muito para ele ajudar, para ele ajudar, ou vai se nos ajudar. Ou vai se nos ajudar. Sim, eu sei, muitas coisas. E eu, eu, por uma vez, quero ser um homem bom, Eu sou um cara homem, mas não me afetam algumas dúvidas, algumas coisas, ou algumas coisas, ou algumas coisas que querem nos ajudar a pensar. Então, porque eu sou um cara homem, eu falo primeiro, e vou oferecer uma das frases que eu tenho, o ACHIROCHORTO, eu preciso,, eu preciso sometime geld, algumas da noirsfeitos? Eu preciso, eu penso, eu preciso skal. Iya exploration. Senhor presidente, eu preciso falar certo. Enormenou? Eu preciso. Ora gente, vocês decidem então para dar um ensradio através do drifting, E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O principal... O principal... O principal... É... É... Vamos nos lembrar... Nós vamos lá... L... Mas... Nós vamos nos perguntar... Porque... Um... um topo a que a gente diz mais mais um chicas um 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 de um 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 Oh! Te não é isso agora! Pense de instalar em direção e fala em cada um lenço... É trazido, trazido o trabalho de escolar! É tudo isso, eu necessário. Não é tão 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 tão... FIM PANADO, PANADO, FIM PANADO, FIM PANADO, FIM PANADO, FIM PANADO. Isso é muito tempo, FIM PANADO, FIM PANADO, FIM PANADO. FIM, FIM PANADO, FIM PANADO! Sou a heróideiro. FIM, FIM, FIM PANADO! É um pouco mais aonde, se a pessoa, não está IGGAR! É para você! Boa tarde,황 sich eus! Vais lá, meu Deus, agora você clame! Mas, as coisas não são tão tão tragicas para a nossa cidade, apenas podem ser que eles podem se transformar porque, como nós ouvimos na Lomardia, na Itália, cada meçh hora, um homem que está em um tempo. Mas, eles estão fechando aqui o que? Então, para isso, é bom, 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 mas, isso que não me amizou hoje, E aí 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 E aí